Tatuagem hoje em dia é uma coisa muito normal, correto? Seja na perna, braço, pescoço, tudo vale para decorar o corpo com uma bela tatu. Até aí tudo bem. Só que a cantora Anitta foi além dos limites ao escolher o local para fazer a sua mais nova tatua. Acreditem, a cantora tatuou o anel de couro. Isso mesmo, o toba, franzido, boca de elástico. Fazer o que, né? Cada qual aconteceu cada qual. O Unifense é um aplicativo pago, um aplicativo, um site, que você assina a conta de alguém. Você paga por mês essa assinatura para você ter conteúdos exclusivos. Eu tenho essa conta, já falei aqui. E de acordo com quem assina a conta, essa pessoa quando assina, ela concorda em não vazar os conteúdos lá de dentro. É um conteúdo exclusivo para assinantes. É um conteúdo exclusivo para assinantes. Então, teoricamente, o que é postado lá, não pode ser postado em outros lugares. Outras pessoas não podem ter acesso. Mas a tatuagem ficou ótima. Temos isso também. Não é uma live. Tá bom? Não é uma live. Esse é um vídeo super antigo. Que eu só postei no meu Unifense. Porque lá eu posto muita coisa. Eu não faço live tem tempo. E lá no meu Unifense, eu posto várias outras coisas. Tá? Esse é um vídeo que tá lá dentro. Já tá... Eu não postei ele agora. De repente, vazaram. Depois aí de um tempo. Não tinha mais onde tatuar. Não tinha mais espaço. Vou postar a foto aqui do dia que eu tava brincando de tatuar. Vocês vão entender. Mas é muito linda. Não é? Não é. Não tem nada de mais. Inclusive, gente... Meu outro lado do posto tá interditado. Inclusive, o vídeo é tão antigo. Que depois eu tive que retocar. Pra quem pensar em fazer tatuagem nesse local, saibam que... Que desbota. Tem que ficar retocando. Mas enfim, o Unifense... Pra maior idade é pago. E o conteúdo que tá lá dentro, teoricamente... É pra ficar só lá dentro pra quem tá pagando a assinatura. Tá bom, gente? Só besteira.